Como é que pode você falar mal de mim Depois fazer minha caveira porque eu não te assumi Eu sempre te avisei, mas você não me escuta Eu amo putaria, mas eu não assumo Só que nós ama putaria, mas nós não assumi puta Nós só invade de madruga, essa é a melhor hora E depois do baile de Santa Cruz, essa é a melhor hora Toque, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sua Toque, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sua O barraco tá balançando com o barulho saliente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só, fica de quatro, é catucada envolver Olha o barulho, olha o barulho da cama barraco, back, 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 atenta C Otherwise, Braca, back, 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 back Olha o barulho da cama Olha o barulho da cama Vai jogo, vai jogo, vamos não tá pra ela Sou a estrembar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na hora E olha que eu sou piranha, não me apego Só fui me comer gostoso que quebrou esse meu ego Só fui me comer gostoso que quebrou esse meu ego Caralho, me apaixonei Queridão, me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou pulsetear mais uma vez essa piranha Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou pulsetear mais uma vez essa piranha Vocês estão curtindo? Jeterão de espírita Vai macheta, vai macheta, vai macheta, vai macheta, vai macheta minha buxeta Pai macheta, vou pulsetear mais uma vez essa piranha Vai macheta, vai macheta, vai macheta, vai macheta, vai macheta Hoje eu não vou te machucar, tá Hoje eu não vou te machucar, tá Só vou te arraxar pro beck e vou te botar pra mamar Bota, 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 bota Só vou te arraxar pro beck e vou te botar pra mamar Quando o bis tenta cantando, as menina gasta a lomba Quero ver você gastar Vai, vai, bamba chapadona Vai, bamba chapadona Vai, bamba chapadona Vai Bambou meu pau todinho, pensando que era madona Vai, bamba chapadona Vai, bamba chapadona Bambou meu pau todinho, pensando que era madona Filha da puta que é forteira, além de linda é gostosa Espanou as coleguinha que tocou em abril Se pensou no putesão, esse páscolher naquela mão E deixou a emoção, nem sem a mão E a colega cor em rosa com os pensamentos muito além Cheio de fogo na bebeira E que chorou batando O dinheiro, nunca essa coisa, a colega da mina que é oitê Passou o meu rosa na xerêca Passou, passou, passou o meu rosa na xerêca Passou, passou, passou o meu rosa na xerêca Caralho, cara O dia inteiro essa mulher me ligando, mano Para de encher o saco, ó Fala, o que que tu quer? Quero, quero, quero dar por dia Quero, quero, quero dar por dia Quero, quero dar por dia Cancelador de CB Ah, já te liberei Nossa amiga Não consigo esquecer o joso Versão brasileira Abituary Vai, vai, Joso Vai, Joso Vai, Joso Vai, Joso, vai, Joso Embrasadão Mas sempre na postura De longuinho é que eu copo Em busca de aventura Vem cheiroso e trajado Hoje é impossível não transar Vou ter que arrastar DJ Joso É assim Fuma balão de cante Imposturada Que elas Vêm jogando Comna DJ Joso É assim Música Fuma balão de cante Imposturada Que elas Vêm jogando Eu vou virar um outro carro, um brinco de bandido que ela gosta Vem, mas pode entrar, só tá ruim Jornando no rio, todos os passos, eu tomei o pai de terra agora Eu vou santo, eu tomei sua fã de DJ, parece que vai macio A piroca, só safada, nunca vi ninguém com o corpo do tamanho desse Então passa, na minha casa Joga chota pro DJ, vai avanço e faz mais cente Na piroca, só safada, nunca vi ninguém com o corpo do tamanho desse Então passa, na minha casa Jogence Jogence Geshe Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo Bate os pés, bate os pés em um tremendo bumbum Bate os pés, bate os pés em um tremendo bumbum Agora mulheres na parte um Agora mulheres na parte dois É o treinamento do bumbum Bate os pés, bate os pés, bate os pés Bate os pés, bate os pés A ironia não vai foder, a ironia não vai trepando Se você aparecer, não o homem te vai atrasar De jeito que ele tá aí, ele vai te botando Joga xarepinha, joga xarepinha Algo achara que irá Algo achara que irá Parios, parios tanto comigo Parios, parios tanto comigo Parios, parios tanto comigo Parios, parios tanto comigo Jô, o Jô, sim, não te amo Pente pra você Pra trazer do lança Só pra poder te contar Ele não te ama Pente pra você Pra trazer do lança Só pra poder te contar Só te va, lona Só te va, lona Ele sofre quando te toma Só te va, lona Só te va, lona Ele não é pra você, tá tudo Tem uma novinha no Instagram Que sempre quer tirar minha paz Vive dizendo que é fã Mas na intenção de ganhar o pai Se eu posto stories, manda mensagem Vários emojis de sacanagem Eu tô com a rosa Delícia das redes sociais Vê de longe pra me ver Meu coração não aguentar Foi bom Nós dois no meu particular O meu afeto por ti É difícil de explicar Eu só sei que a nossa foda é foda T центro, centro, 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 sem parar Eu caburando do bom Enterprise Na intenção e a propícia — a salva Menina, tu tenho o dom A superheroes e vazia essa pessoa A безопас đã Perdoa head Ex появá-la dyane,yson, centro, 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 centra, centro, 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 centro demens ai t Sora. Eu curando o bom A polícia promessa a mão Menina, tu tem o dom A sua BS vai se apegar Pega o turquinha Tem mulher pra Santa Cruz Pega o turquinha Da BS na voz Pega o turquinha Brotou o Santa Cruz Tem uma novinha no Instagram Que sempre quer tirar minha paz Viri dizendo que é fama Na intenção de ganhar o pai Seu parte de baixo manda mensagem Para os emojis de sacanagem Muito famosa Delícia das redes sociais Desde longe pra me ver Meu coração não aguentar Foi bom Nós dois o meu particular O meu afeto por ti É difícil de explicar Eu só sei que a nossa foda é foda Sentando, sentando, sentando sem parar Eu curando o bom A polícia não precisa acabar Menina, tu tem o dom A sua BS vai se apegar Pega o turquinha Sentando, sentando, sentando sem parar Eu curando o bom A polícia não precisa acabar Menina, tu tem o dom A sua BS vai se apegar Perto do turquinha Vem mulher pra Santa Cruz Que caralho A gangue tá presente Vai Josu, vai Josu É de vinho, é de vinho É de vinho, é de vinho É a gangue Pronto, o Santa Cruz é papo Vem mulher pra Santa Cruz Mais uma vez eu errei com você Sei que é difícil de tu me entender Desculpa, eu não quero te perder Se você aceita não vai ser recebido Mas fora sempre brota Você tinha nova Você sempre brota Você disse assim Já tô em você E tu vai gozar primeiro Hoje é o dia da nossa vaga no lar Descrapa de amigo Aqui tu vai lá no banheiro Vamos ali no peco Rapidinho, diz em rolar Fica de quatro E me joga Desce por cima Da pica DJ Joso Te confoca No baile da DJ Joso É faça preta E ela sabe disso Dia de bailar Ela tá com tesão E jovem Se calcinha por baixo Na rua Pra tomar vinho É lafada na treta Pra fudê no piquinzinho Da gangue Corre Pra tomar vinho É lafada na treta Pra fudê no piquinzinho Da gangue Corre É pra bunda Faça e boneca Qual o menino Aliciado por peça De desajude De te esbrançado Pra finalizar Ele cometa Serena É pra bunda Faça e boneca Qual o menino De chá De conversa De desajude De te esbrançado Pra finalizar Ele cometa As colheras Ai que da hora Tá da hora Maravilha Tá legal Que da hora Que da hora Maravilha Tá legal Minha xerequinha Em cima do pão Ai que da hora Maravilha Que da hora Que legal Minha xerequinha De ser vado Ele vai botando Botando Ele vai botando Até se ele botando Botando Ele botando Ele vai botando Penetra Que maceta Me pereta Penetra Que maceta Me pereta Oi 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 Cada uma De santinha Pensando que é cinderela Vem pro baile Funk Cheio de fogo Na xerela Oi Cada uma De santinha Pensando que esse é o arraba Vem pro baile forte, cheio de fogo nascer Tem cara de santinha, mas eu sei que dá Pra tá aqui na favela, doida pra sentar Se o porte tá contigo, é assim que ela gosta Bafando black, lança lá se só Vai sentar pra bandido, vai sentar pros amigos Passar chata na R, sei que tu gosta de ti Vai sentar pra bandido, vai sentar pros amigos Passar chata na R, sei que tu gosta de ti Tava de baixo, deu caô, já tornei você, mô Tava trajado, deixando os voceis do estilo perifoso Por que choras, amor? Tentei na pica, tu ganhou Pouco papo agora, fala do trêsão que tu pegou Por que choras, amor? Tentei na pica, tu ganhou Pouco papo agora, fala do trêsão que tu pegou Os moleque de Santa Cruz são o soldado perigoso Que chega sempre de fuso, tumultuando boleto Piranha vem de outro bar, sabendo que o bagulho é dor O joso manda avisar que hoje chega o fuso novo Pode fazer bombeirão, mas não vai mostrar pros outros Pode fazer bombeirão, mas não vai mostrar pros outros A Mariana se envolve, a Letícia se envolve Vai brotar em Santa Cruz pra tirar foto pro revu A Mariana se envolve, a Letícia se envolve Vai brotar em Santa Cruz pra tirar foto pro revu Pouco papo agora, fala do trêsão que o gale é dor Pra que o Brasil, a L Mariana se envolve, a Letícia se envolve, a Toca cruz Sai Josu, manda pra elas Esse é o DJ Josu, porra O brabo da piranha Nossa amiga, me envolvi com os pachafos Que eu não quero outra vida mais Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota tudo em mim E machuca, e machuca, e machuca e me bota E machuca, e machuca e me botam Me machuca, me machuca, me machuca e me bota Seu filha da puta, ou você me bota, ou você me chupa Seu filha da puta, ou você me bota, ou você me chupa Seu filha da puta, ou você me bota, ou você me chupa Seu filha da puta, ou você me bota, ou você me chupa Desce rebolando, vem, sobe rebolando, vai, fala pra mim Nossa noite foi demais, mas que tempo gostoso Esse clima de chuva, só teria um TBT com a bela maluca E na tela brotou, e o carro formou Carinha de princesa, olha de brotou Pato climatizador, sem coisa de vá por vá por Primeiro round, já tá pagado, então vazia dor Só não explana, rapaz, amiga, se não vai babar Se você garante o sujeiro, sempre vai rolar Senta gostoso e rebola por cima Desse jeitinho, você me vacina Doite gostosa, olha já clareou Senta de novo, já tá beijando Senta gostoso e rebola por cima Desse jeitinho, você me vacina Doite gostosa, olha já clareou Senta de novo, já tá beijando Desce rebolando, vai, sobe rebolando, vai, fala pra mim Nossa noite foi demais, mas que tempo gostoso Esse clima de chuva Só queria um TBT Com a bela maluca Urna dela brotou, e o carro formou Carinha de princesa, olha de brotou Pato climatizador, sem coisa de vá por vá por Primeiro round, já tá pagado, então vazia dor Só não explana, rapaz, amiga, se não vai babar Se você garante o sigilo, sempre vai babar Senta gostoso e rebola por cima Desse jeitinho, você me vacina Doite gostosa, olha já clareou Senta de novo, já tá beijando Senta gostoso e rebola por cima Desse jeitinho, você me vacina Doite gostosa, olha já clareou Senta de novo, já tá beijando Pio no baile com as amigas pra dançar O mundo vê, cê ficou louco e começou a ebola Desse jeitinho que te pegou e você quis casar Só que a vida que nó leva nó não pode se apegar Hoje eu não quero namorar Melhor ficar solteiro do que te trair com sua amiga Hoje eu não quero namorar Melhor ficar solteiro do que te trair com sua amiga Tá na zonaço só tem novinha amareteia No instagram é tiktok e blogueirinha Um anjo que te pega hoje no titia Depois de uma pancada você vai ficar apaixonadinha Hoje eu não quero namorar Melhor ficar solteiro do que te trair com sua amiga Melhor ficar solteiro do que te trair com sua amiga Pio no chato Melhor ficar solteiro do que te trair com sua amiga Vida de casado é o caralho Partiu, 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 bailão Vê xéreca, por alto Partiu, bailão Vê xéreca, por alto Jovem, Jovem, manda pra ele Só para de me mandar mensagem Agora quer que eu volto pra casa Eu tô no fúrdoz com várias safadas Pique gênio, cheio de parada Parola naqueles de Holândia Na cama eu tiro essa postura Não vai sentar na minha pitadura Vai sentar na minha pitadura Parola naqueles de Holândia